Olá a todos. Como é que é isso? Ótimo. Começamos com uma triste notícia. Morreu o Filipe Avacondeus. Tenho bastante pena. Era uma grande comunicadora, mas deve ser um problema à missa de corpo presente, porque quando o padre diz o nome da falecida, as pessoas saem porque julgam que a missa acabou. A Filipe Avacondeus é a mulher para chegar ao céu e ainda fazer uns croquetes com os restos da última ceia. Os meus sentimentos a toda a família. Com que então os portugueses elegeram a palavra Marinho e Pinto como palavra do ano? Desculpa, afinal a palavra é corrupção, mas foi o Marinho e Pinto quem escolheu. A verdade é que não é a primeira vez que os portugueses elegem a corrupção. Pelo contrário, basta ver as legislativas, as autárquicas e as presidenciais para ver que é um clássico. O que me faz impressão é terem escolhido a palavra corrupção este ano. As pessoas são muito influenciáveis. Enquanto cá esteve a troika, era só escolher palavras bonitas e responsáveis. Como eles saíram, desatam a falar mal disto. O que seria de nós se tivéssemos escolhido corrupção quando cá estava a troika? Eles iam ficar desconfiados que lhes estava a escapar alguma coisa. Eu relembro que esta é a sexta vez que a Porta Editora lança esta votação, que segundo a editora, visa enaltecer o património da língua portuguesa. Fica super enaltecido com a palavra escolhida este ano. Pode a palavra corrupção ser mais portuguesa que a saudade? Melhor só em 2012, quando os portugueses enalteceram o património da língua portuguesa e venceu a palavra entroicado. Há lá coisa mais portuguesa que entroicar logo pela manhã. Estão recordados? O ano passado a palavra escolhida foi bombeiro. E os bombeiros este ano tiveram um ano muito melhor. Por isso, vejam lá por onde vão. Já poucos se lembram que a palavra escolhida pelos portugueses em 2011 foi austeridade. Onde é que ela já vai, não é? O caminho que já percorremos desde que escolhemos a palavra austeridade em 2011. Já quase ninguém se lembra dela, não é? É olhando para a palavra que escolhemos em 2011 e ver que já passaram 4 anos e que ela podia ser escolhida hoje, que nos dá vontade de dizer aquelas palavras que infelizmente entram na categoria do palavrão e a Porta Editora não considera que possam enaltecer o património da língua portuguesa. Há ou não há muita corrupção em Portugal? Eu já respondi a esta questão. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Há corrupção nas Berlengas? Há corrupção nas Ilhas Selvagens quando o cavaco não está lá? Não me parece. Há corrupção naquela rua pequena como quem vem da Dom Carlos I e volta na segunda à esquerda? Acho difícil porque é uma rua pequena sem saída. Vamos lá ver. Há aldeias esquecidas no interior de Portugal, onde ainda nem sequer chegou água canalizada e eletricidade. Quanto mais corrupção. Aliás, por não haver corrupção é que eles não têm gás e eletricidade. A única hipótese de ter em contacto com a corrupção é quando lá passa um jeep da GNR. Portanto, é um exagero dizer que há muita corrupção. Parece haver mais porque, como tudo neste país, está mal distribuído. Uns vivem com muita e outros quase não têm acesso a ela. É como a televisão por cabo e a TDT. Está bem? Estão a perceber? Eu mesmo que quisesse ir para mais, estou vazio e ao mesmo tempo parece que estou saturado ou saturado ou saturado, não sei. Parece que estou... Adeus. Estou vazio. Estou... Estou vazio. Estou vazio. Estou vazio.